Está no ar o Ultracão, o programa dedicado aos nossos melhores amigos, aqueles peludos de quatro patas que estão sempre dispostos em nos alegrar. E hoje o programa está cheio de coisa boa, tem dicas de saúde, vídeos engraçados, tecnologia, reportagens e muito mais. E para começar, que tal cuidar do seu cachorrinho com tratamentos alternativos? Que tal levá-lo a uma sessão de aromaterapia? Olá telespectadores do programa Ultracão, é um grande prazer estar aqui, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário homeopata. Hoje nós vamos falar sobre aromaterapia, mas antes nós vamos conhecer o pituco, que é o cachorrinho da Lígia. E o que aconteceu com ele, Lígia? Então, em janeiro ele desenvolveu esse quadro de sarna demodéssica, da noite para o dia ele apresentou algumas lesões e já amanheceu sem pelo. Aí eu levei no veterinário que cuidava dele e receitou remédios, antibióticos, injeções, mas eu vi que o quadro não melhorava. Não melhorava, e ele era muito nervoso, ele era muito agitado, agressivo, não esperava comprar um cachorrinho pequenininho e ser agressivo, eu não podia pegar ele no colo. Aí eu conheci o doutor Marcos e vim para cá. E depois que o doutor Marcos começou a aplicar a aromaterapia no pituco, mudou, teve alguma melhora? Sim, foi em março que eu fiz a primeira consulta com o doutor Marcos, melhorou assim da noite para o dia. Eu cheguei com uma lista de reclamações do pituco, até do comportamento dele, de latir muito, assim, ser muito agressivo também. Uma série de coisas que ele desenvolvia, não brincava, assim, sabe, meio antissocial, agora não. Outro dia eu olhei a lista e falei, nossa, joguei fora, acabou. Ele ficou dócil, brincalhão, e o problema de pele, nossa, sim. Trouxe um, a aromaterapia também trouxe uma harmonia para casa, para o lar, de uma forma geral, assim. E para o pituco principalmente, né? Principalmente, foi o maior beneficiado. Doutor Marcos, como que a aromaterapia está beneficiando o tratamento do pituco? Olha, a aromaterapia pode ajudar, aliás, pode não. Ela normalmente ajuda nesses casos em que o animal tem transtornos psicológicos. Era o caso do pituco. Ou seja, havia uma questão de pele, havia uma doença de pele a ser tratada, e nós tratamos com medicamentos alopáticos, só que havia uma necessidade de tratar a questão comportamental. Como a Lígia mesmo disse, ele latia muito, era agressivo. Quer dizer, tinha componentes psíquicos importantes a serem medicados. E aí, sim, eu usei a aromaterapia, e ela foi a chave, acredito eu, para o sucesso do tratamento da pele. Porque a pele, na medicina tradicional chinesa, está muito ligada a questões comportamentais, a questões emocionais. Então, a grande maioria dos animais que adoecem da pele, tem questões emocionais a serem tratadas, a serem abordadas. Foi o caso do pituco. Pituco mudou tudo, dedicação, carinho, plenitude. Mudou tudo na sua vida. Radical, mudou tudo, tudo. Eu nunca pensei que eu tivesse tanto amor para dar, assim, na minha vida. Não imaginei que isso estava dentro de mim. Pituco despertou, assim, sentimentos maravilhosos dentro de mim. E as fotos da amor recebe também, né? Recebo, muito amor, muito amor. É indescritível, né? O que um cachorrinho faz na vida da gente, né? Muito bacana esse tratamento, né? Nós vimos que o cãozinho está se recuperando, e isso sem falar no prazer que ele tem em sentir esses cheirinhos tão gostosos, não é mesmo? Bom, e gostoso também é saber que os nossos bichinhos estão bem. Afinal de contas, né? Olha, por exemplo, você que tem filho, não é gostoso saber que ele vai para uma escolinha enquanto você está trabalhando? Vai para uma escolinha onde ele pode brincar, se divertir, aprender, não é verdade? E você sabia que esse serviço agora também pode ser oferecido aos cachorros? Isso mesmo! Agora os cachorrinhos podem contar com creche. Veja só! A história da Dogsville começou a nascer no ano de 2008. Cansados de procurar um local agradável para deixar os cães quando precisavam viajar, os proprietários deste local começaram a imaginar um lugar onde os cães pudessem se sentir como se estivessem em casa. Um lugar onde pudessem brincar soltos, se alimentar corretamente e não esquecer de algumas regrinhas. A ideia de deixar um cãozinho em empresa de hospedagem não agradava, pois os animais ficavam presos e sozinhos durante grande parte do dia. Foi aí que um sonho se tornou realidade. E após pesquisas pelo Brasil e pelo exterior sobre locais que abrigavam cães, o projeto da Dogsville nasceu. E assim, proprietários de cachorros podem deixar os animais em um espaço onde eles podem brincar soltos, recebem aulas de obediência, têm acesso a um verdadeiro playground e passam o tempo todo assim, se divertindo com os funcionários e com outros cachorros. Bom, agora aqui na Dogsville eu vou tentar falar com o Rodolfo, porque esses cachorros não querem deixar o Rodolfo ficar do meu lado. 60 cães por dia que frequentam a creche, fora os que ficam hospedados com a gente, que passam a noite. Ah, tá. E qual que é a rotina deles? Eu já vi que brincadeira não falta, né? Isso. Na parte da manhã a gente tem atividades físicas com eles, que é brincadeiras de bolinhas, frisbee, estímulos mentais para eles interagirem entre eles. Daí na parte do meio-dia a gente já faz a alimentação deles, depois da alimentação a gente faz estímulos mentais, brincadeiras mentais para adestramento básico, jogos cognitivos com eles. No final da tarde a gente faz musicoterapias com eles. Musicoterapia? Como é que é a musicoterapia? Quando eles são mais cansadinhos, para eles relaxarem bem calmos para casa, a gente coloca a musicoterapia para eles ficarem mais tranquilos, eles vão para casa bem sossegados. Que gostoso. E qual que é o depoimento que os donos desses cãezinhos costumam passar para vocês após os cachorros frequentarem esse local? Quando eles começam a frequentar a creche, eles diminuem bastante problemas de comportamento em casa. Latidos, automutilação, lambidas, agressividades também. Estou tentando aqui posicionar o profone. Então diminuem bastante a agressividade, destruição de objetos em casa, porque eles voltam bem cansadinhos, então eles ficam bem mais calmos em casa. Ajuda também nos passeios, quando os donos vão passear na rua, eles já estão acostumados com toxinas. Fala, Benedita. Uma apareceu de surpresa aqui no meu colo. Você fica em casa com um cachorro com muita energia, ele acaba destruindo a casa, destruindo os móveis, acaba dando trabalho mesmo. Então é por isso que ela vem todos os dias. Muito bacana. Agora eu quero saber um pouquinho de você, Rodolfo. Faz tempo que você trabalha com cachorros? Hoje eu trabalho com cachorro há quatro anos, comecei em banho e tosa com os cachorros, depois em trabalhar na creche e hotel. Espera um pouquinho. Ei, o meu sapato não é ossinho, viu? Ai, que coisa linda. Então vamos lá, voltando para o Rodolfo. Você começou com banho e tosa, agora já está aqui na creche há quanto tempo? Na creche estou há dois anos, trabalhando com comportamento de cachorro, totalmente diferente do banho e tosa. Aqui eles vêm se divertir, a gente também se diverte muito com eles. É uma terapia. Com certeza, é uma terapia. E você consegue voltar, bom, não se pergunta boba, mas eu vou fazer, vai. Você volta melhor para a sua casa, com certeza. Com certeza. Aqui é um filtro de energias ruins. Qualquer mágoa que a gente traz de fora, a gente fica dez minutinhos aqui com eles, já filtra essas coisas ruins que a gente traz de fora. Então é muito bom aqui. E quem tem problema de carência, é só dar uma passadinha aqui, porque carinha aqui não falta. Carinha aqui não falta. E baba também, sabe? Olha, eu acho que eu estou com uns dois litros de baba aqui na minha calça. Legal. Vocês têm quantos metros quadrados aqui para os cachorros? A gente tem uma área de 600 metros quadrados total da creche, que eles ficam de 100% livres. Então eles nunca ficam separados. A gente consegue dividir algumas turmas de acordo com a energia. Então, com cães com muita energia, a gente faz atividades com eles separados dos menores. Então a gente consegue separar isso nos 600 metros quadrados. E eu vi que vocês também... Aliás, eu vi que esses cachorros, eles têm cada um uma caixinha personalizada, né? O que é isso? É a lancheirinha? É a lancheirinha que eles trazem a comida diária deles. Eles almoçam aqui com a gente, alguns jantam também. E cada cachorrinho traz a porção de comida na lancheirinha. Alguns trazem petiscos, frutas, o que eles estão acostumados a comer em casa. A gente não muda a rotina de alimentação deles aqui na creche. Muito legal. E comem separados? Comem separados. Para evitar algumas brigas, disputa por comida. E cada um tem sua dieta especial. Alguns cães comem ração de filhote, outros comem para alergia de pele. Então cada um tem seu tipo de alimentação. Tá certo. Muito obrigada, Rodolfo. E nós acabamos de conhecer a Dogsville, que é a creche dos cachorrinhos aqui de São Paulo. Olha, conhecendo um local como esse, dá até vontade de virar cachorro, viu? Muito bacana mesmo. Mas agora é hora de falarmos sobre os direitos dos animais. Chegará um dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais. E neste dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. O senhor acredita que uma pessoa que agride, que maltrata, que mutila um animal, ela possa cometer crimes mais violentos ainda no futuro? Eu acredito que sim. Sendo o animal uma vida também, ele acaba perdendo aquele liame de respeito à vida. Seja do animal ou seja do ser humano. Já existem estudos que têm mostrado que a pessoa que maltrata o animal, com certeza ele vai acabar maltratando o idoso, vai acabar maltratando o próximo. Isso daí só vai ocasionar nessa realidade, e só está ocasionando nessa realidade que a gente está vivendo hoje. Violência gerando violência. Os animais vêm sendo utilizados como terapia em hospitais, em reeducação de presos em penitenciárias nos Estados Unidos. E esse tratamento faz com que a pessoa volte e tenha o afeto. Porque quando a pessoa acaba ficando presa, ela é abandonada, às vezes, pelos amigos, eles sentem falta de visitas, e, em alguns casos, acaba tendo essa terapia nas próprias penitenciárias. O resultado com o animal é, na terapia da doença e também no sistema penitenciário, tem sido excelente isso. Então, a gente não entende por que as pessoas, até hoje, é muito difícil, porque o ódio com o animal, né? Você vê esses casos, esses últimos casos polêmicos, né? O caso do Yorkshire, é uma verdadeira atrocidade, né? Se as pessoas fazem isso com o animal, imagina com o ser humano, né? E não é preciso ser um gênio como o Leonardo da Vinci para saber que maltratar os animais é crime, né? Mas tem muita gente que ainda não entendeu o recado. Por isso, é muito bom saber e conhecer o direito dos animais. E foi em 1978 que esses direitos foram registrados, quando a Unesco aprovou a Declaração Universal dos Direitos do Animal. O doutor George Reus, o secretário-geral do Centro Internacional de Experimentação de Biologia Humana e cientista ilustre, foi quem propôs esta declaração. E você confere a seguir o texto do documento que foi assinado por vários países, inclusive pelo Brasil. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. O homem, como a espécie animal, não pode experimentar os outros animais ou explorá-los violando este direito e tem obrigação de colocar os seus conhecimentos a serviço dos animais. Todo animal tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Se a morte de um animal for necessária, deve ser instantânea, indolor e não geradora de angústia. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem direito a viver livre em seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem direito a reproduzir-se. Toda a privação de liberdade, mesmo se tiver fins educativos, é contrária a este direito. Todo animal escolhido pelo homem como companheiro tem direito a uma duração de vida correspondente à sua longevidade natural. Abandonar um animal é ação cruel e degradante. Todo animal utilizado em trabalho tem direito à alimentação razoável da duração e intensidade deste trabalho, alimentação reparadora e repouso. A experimentação animal, que envolver sofrimento físico ou psicológico, é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de experimentação médica, científica, comercial ou de qualquer outra modalidade. As técnicas de substituição devem ser utilizadas e desenvolvidas. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. As exibições de animais e os espetáculos que os utilizam são incompatíveis com a dignidade do animal. Todo ato que implique a morte desnecessária de um animal constitui biocídio e isto é crime contra a vida. Todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens constitui genocídio. E isso é crime contra a espécie. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio. O animal morto deve ser tratado com respeito e as cenas de violência contra os animais devem ser proibidas no cinema e na televisão, salvo se tiverem por finalidade e evidenciar ofensa aos direitos do animal. E os organismos de proteção dos animais devem ter representação em nível governamental. É isso aí. Os direitos dos animais devem ser respeitados assim como os direitos do ser humano. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto em 30 segundinhos. Até já! Quando eu criei a Ultrafarma há mais de 10 anos, meu objetivo era vender mais barato. Assim todo mundo poderia comprar os medicamentos que precisava. Deu certo! Hoje a Ultrafarma vende para todo o Brasil e com descontos de até 95%. Oi, Sidney! Oi, Dona Lúcia! Tudo bem? Viu? Na Ultrafarma tudo é mais fácil. Voltamos com o Ultracão! E agora é hora de dar risada! Em décimo lugar, Desmaiado! É isso que dá com quem trabalha demais! Tamanho não é documento! G regularamente, Pat e a 04 milinyum. Tamanho não temendo! Tamanho não temendo! Tá com muito! Tamanho não temendo! Abraçando o amigo! E agora, driblando o calor! Conversa vai, conversa vem! A gente vai dar cuidado com a caridade, e a gente vai dar cuidado com a caridade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Brinquedinho que incomoda A CIDADE NO BRASIL 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 E para interromper o comportamento Quando ele fizer essa coisa Que a gente chama de montar Você pode usar uma bronquinha Pode ser um borrifador com água Pode ser um barulhinho de lata com moeda Só para assustar e parar o comportamento E aí quando ele se sentar Ou permanecer no chão Você recompensa Mas ele não está precisando cruzar Obrigada Juliana Obrigada Cão Cidadão Por sempre enviar adestradores Aqui para o programa Para responder as perguntas Dos telespectadores E boa sorte para Denise Com esse danadinho aí de casa Bom, agora é hora de visita A cachorrinha Sharon Chegou na vida de Sandra Há um ano e meio Foi um presente enviado pela irmã Assim que Sandra entrou em depressão Após perder outro cachorro que tinha Um Chau Chau Que faleceu com 11 anos Seis meses após a perda do amigo Sharon chegou E o clima de tristeza acabou Agora brincadeiras, chamegos E muitas lambidas Fazem parte da rotina de Sandra Que leva a fiel amiga Para passear no parque Três vezes por semana Sharon é uma West Highland White Terrier Uma cachorrinha muito amiga E observadora É Sandra Parabéns pela filhota linda E um super beijo Do programa Ultracão Oi Priscila Meu nome é Tiago E essa aqui é a minha cachorra Lina Lininha tem 8 anos E o nome escolhido para ela Foi uma homenagem A irmã do Tiago Que chama Carolina O apelido da irmã Lina Foi transferido para Lininha Uma boa ideia, não é mesmo? A cachorrinha da raça Baceround É bem carinhosa Companheira E curiosa Adora cheirar todos os matinhos Quando passeia no parque Aliás Dar voltinhas É com ela mesma Uma boa oportunidade Para fazer amigos Não é verdade Lininha? E agora é hora de falarmos De uma raça muito especial Maltês Maltês é uma pequena raça canina Também chamada de Bichon Maltês Oriunda de Malta Embora a origem seja controversa A antiguidade da raça é reconhecida De acordo com alguns historiadores Desenhos e esculturas datados De 4000 a.C. Mostram este cão como inspiração E sobre o local de nascimento Alguns afirmam ser o Maltês Um canino asiático Enquanto outros afirmam Ser ele um nativo de Malta Esta última É a mais comum colocação aceita A respeito disso Os primeiros registros encontrados Sobre esta raça Datam da Europa do século XV Em termos vindos da ilha italiana de Malta E usados como moeda de troca Por marinheiros Esta raça foi desenvolvida Para tornar-se um cão de companhia Em princípio para a realeza europeia Bem, com a chegada do cãozinho no Brasil A raça Maltês alcançou o ápice de popularidade Quando tornou-se uma das dez raças mais comuns no país Chamado de cão de colo O Maltês pode chegar aos 25 centímetros E pesar 4 quilos É muito comum as pessoas terem a seguinte dúvida Ai, meu cachorrinho, ele não para de lacrimejar Eu sou tão carinhosa, carinhoso Ele está chorando? Quem vai responder esta pergunta É a doutora Tatiana Conta pra gente, doutora Tatiana Os cachorros choram ou não? É, na verdade Essa lágrima que o proprietário vê não é choro Pode ser causado por vários probleminhas Pode ser um entupimento do canal lacrimal Que causa uma produção excessiva da lágrima E acaba até saindo e manchando Pode ser também por alguma patologia Uma verminose que diminui a imunidade do animal E faz o animal lacrimejar mais Como também, algumas rações Elas deixam o pH da lágrima ácido Então o pH da lágrima ficando ácido Acaba escorrendo mais e manchando o pelinho Na verdade ela queima o pelo Por isso que fica meio avermelhadinho Existem raças que são propícias a isso? Existem, tá? O Shih Tzu é uma raça que apresenta bastante esse problema O Lhasa também Maltês, né? Entre outras Eu tenho o Arxai e ele vive chorando Mas então não é choro? Não é choro, tá? Esse probleminha dá até pra gente tentar melhorar com ração apropriada E existem alguns medicamentos também Que podem ser usados pra diminuir a secreção E esse molhadinho, a gente tem como limpar? Pode limpar? O que nós devemos passar pra sair? Tem como limpar sim, tá? O olhinho pode ser limpado com solução fisiológica E existe no mercado alguns produtos próprios pra limpeza da lágrima São produtos pra serem passados no pelinho do animal Nessa região onde a lagriminha mancha Pra diminuir esse marronzinho que fica no pelo Então o cachorro, pra gente saber quando ele tá triste É só quando ele tá chorando de verdade, fazendo barulho, né? Isso mesmo, tá? Não é por conta da lágrima que a gente sabe que o cachorrinho tá chorando, tá? Essa raça é muito linda, muito charmosa Mas vira-lata também é tudo de bom Falando nisso, que tal adotar aquele que você vai com certeza chamar de o seu melhor amigo? Olá Priscila Eu, Ayla Franco, agradeço mais essa oportunidade Para poder apresentar aos seus espectadores O Banzé Que vocês vão conhecer agora Parabéns à Aliança Internacional do Animal Pelo maravilhoso trabalho de proteção que está sendo feito E agora eu tenho um recadinho muito importante pra te passar Você sabia que de qualquer lugar do Brasil Você pode pedir os seus medicamentos na Ultrafarma Gastando bem menos E ainda sem precisar pagar pelo frete É verdade, olha só No site da Ultrafarma Você encontra uma relação enorme de medicamentos Assinalados com o selo dourado Todos estes medicamentos Fazem parte da promoção frete grátis Se o seu pedido de medicamentos Tiver o preço acima de 100 reais E pesar até 1 kg Quem paga o frete para você É a Ultrafarma Isso mesmo Compras acima de 100 reais De produtos com selo dourado Agora tem frete grátis Veja no site da Ultrafarma Como funciona essa promoção É só acessar www.ultrafarma.com.br Você também pode comprar Pelo Televendas da Ultrafarma É por isso que a Ultrafarma está aqui No coração da gente E agora é hora de notícia Brasileiro lança a primeira Cerveja voltada para cães e gatos Nos sabores carne, frango e peixe Isso mesmo Você não ouviu mal É cerveja mesmo voltada para cães e gatos Confira Não alcoólica A primeira cerveja brasileira Desenvolvida especialmente Para o paladar dos bichos É fabricada nos mesmos moldes Da bebida para humanos E é encontrada nos sabores Já utilizados em petiscos Sólidos para animais Como carne e frango para cães E peixes para gatos De acordo com os fabricantes A Dog Beer possui formulação É uma base de malte Que faz muito bem para os rins E é uma fonte rica em vitamina B Eles ainda informaram Que a ideia de criar as bebidas Dog Beer e Cat Beer Surgiu do desejo em oferecer algo novo E diferenciado para o mercado pet Segundo o produtor A recomendação de consumo Para animais com até 4 quilos É meia garrafa ao dia Cães acima desse peso E gatos podem consumir uma garrafa ao dia A cerveja para bichos Chega ao mercado com preço próximo Ao das cervejas importadas Em torno de 5 dólares A garrafa de 355 ml Ai 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 se essa moda pega Não é mesmo? Bom agora é hora de outra notícia Você sabia que os cachorros Imitam os bocejos dos donos? A partir de agora é bom prestar atenção Quando bocejar Pois logo em seguida O seu cão deve fazer o mesmo Segundo pesquisa realizada Pela Universidade de Porto Em Portugal O som do bocejo humano Estimula os cães A fazerem a mesma coisa Estes resultados Sugerem que os cães Tenham a capacidade De ter empatia com os seres humanos O estudo reuniu 29 cachorros E os colocou para ouvir Gravações de bocejos de pessoas Durante a avaliação Pelo menos metade dos bichinhos Também bocejavam ao ouvir o som A frequência aumentava 5 vezes mais Quando o bocejo que ouviam Eram dos próprios donos Não é a primeira vez Que essa teoria é levantada Um estudo anterior De pesquisadores Da Universidade de Birbeck College Em Londres Descobriu que os cães Imitam o bocejo 75% das vezes Que vem um ser humano fazer isso E agora nós vamos para um breve intervalo E voltamos em 30 segundinhos Vender medicamentos mais baratos Para todo o Brasil É um compromisso da Ultrafarma Por isso eu criei a promoção Frete Grátis Nas compras acima de 100 reais Em medicamentos com selo dourado A Ultrafarma entrega grátis Em qualquer cidade do Brasil Oxe, eu signei Aqui em Juazeiro Viu? Na Ultrafarma Tudo é mais fácil Presta atenção nessa frase Que é muito importante Não compre Adote E é exatamente sobre isso Que nós vamos falar agora Eu estou no centro de São Paulo Na loja Centro de Adoção Um local muito especial Que você pode adotar O seu melhor amigo Você pode comprar diversos produtos Que são feitos por ONGs De proteção animal Você pode vir até aqui Trazer o seu bichinho Para ele ser atendido por um veterinário A preços populares Enfim, tem muita coisa boa Vem comigo, vem conhecer E olha só com quem eu me deparei Logo na entrada Um galo Olha só que lindo O que é isso aqui? Galo índio Deixa eu ver Estes galos foram resgatados de rinhas Ai, ai, ai Que são combates Onde homens colocam os animais Para brigarem até a morte Apostando dinheiro Onde os apostadores E proprietários dos animais Foram presos Isso mesmo Tem que pôr na cadeia Esta prática é crime da cadeia Além de ser o mais baixo nível Que o ser humano pode chegar Os galos hoje aguardam o lar Protegidos de outros galos De outras rinhas E principalmente De serem comidos Denuncie rinhas maus-tratos Estão mudando-nos para 156 E o 90 que é polícia Isso mesmo Isso é caso de polícia Aliás, caso de polícia Você tem muitos aqui pelo jeito Porque maus-tratos Acontece demais, né Lu? Infelizmente Os animais estão à mercê Dos seres humanos E os seres humanos São capazes de coisas muito feias Assim como constrói coisas maravilhosas Desenvolve coisas maravilhosas Faz coisas horrorosas E como os animais Não têm poder de defesa Eles acabam parando Num protetor E aí a gente consegue Mudar essa realidade daqui pra frente Você falou de coisa feia Mas aqui vocês fazem Um trabalho muito bonito E eu gostaria que você Desse uma resumida aí Porque são tantas coisas Então, apresentando aqui Dentro da loja De adoção A loja centro de adoção Que está na coordenação Do Natureza Informa O que a gente tem aqui? Uma loja Que tem a venda de produtos Que são institucionais de ONGs Ou que foram doados Por pet shops Então a gente tem produtos pets E produtos pras pessoas E tem os animais disponíveis pra adoção Nesse formato Que não tem gaiolas Os animais ficam muito mais à vontade Então a pessoa pode ter Uma experiência de interatividade Com os candidatos pra adoção O candidato pra adotante Com o candidato pra adoção Tem uma interação melhor Os animais ficam menos ansiosos Então proporciona um outro jeito Pra pessoa escolher Seu animal de estimação Depois a pessoa adotante Candidato A gente tem que falar do candidato Porque ele tem que passar Por uma entrevista Então essa entrevista Ela é sobre a conscientização A gente sempre fala Que o abandono Não é uma alternativa Quando você decide Ter um animal de estimação Mesmo se você for comprar A gente sempre fala Não é proibido comprar Mas adotar É o que a gente recomenda Porque são muitos animais abandonados Então assim A pessoa tem que vir E tem que ter uma consciência Esse animal vai estar inserido Na rotina dela Esse animal tem Ele vai ser Um membro da família Todo mundo está preparado Pra receber mais um membro Da família em casa Então a pessoa tem que passar Por essa entrevista Vão ser levados em consideração Toda a dinâmica familiar E a personalidade do animal Passando por essa fase Da conscientização Tem a parte da documentação Então todo mundo Que vier aqui Adotar um animal Precisa entregar O RG O CPF Com o problema de residência E depois a gente faz Um acompanhamento Esses animais Eles foram Ou resgatados De abandono Ou de maus tratos Ou eles nasceram Sem ter destino certo O compromisso Qualquer pessoa Que teve a experiência De tirar um animal da rua O compromisso Que a gente tem Primeiro É assim Acabou A sua vida triste Acabou Daqui pra frente Eu vou fazer tudo Eu me comprometo Com você Bichinho De que tudo vai ser bom Então O adotante tem que sair daqui Com a mesma intenção Que a gente tem E depois a gente faz Um acompanhamento Pra saber se todo mundo Feliz Tem algum problema Mesmo porque as vezes O adotante A inexperiência das pessoas Em lidar com os animais Elas Elas não tem A interação comportamental Não tá completa Então a gente pode Dar dicas de adestramento A gente tem adestradores Pra indicar Se for necessário O que é importante É a pessoa Tá com o coração aberto Pra receber aquele Bicho na família Tá E hoje vocês estão Com quantos animais Aqui dentro Aqui hoje Acho que a gente Deve estar com uns 20 Eu precisaria contar Mas entre cães, gatos O galo, coelho A gente podia falar Que hoje na loja Estão trabalhando 20 No final de semana A gente chega A ter uns 40 Porque aí a gente Conta com o espaço Do Matilha Cultural É um grande apoiador Do Natureza Informa Importantíssimo Aliás tem sido Fundamental pra gente E aí a gente traz Mais animais Que ficam também Soltos lá Aqui a gente tem Os produtos Que são tanto Produtos de pet shop Quantos produtos de ongs Essas camisetas Que são camisetas Essa aqui do Nina Rosa Por exemplo Eu não sou um casaco de lã Olha essa ovelha aqui É verdade, né? Tadinha Coitada É, não, e assim O mais triste Quando a gente fala de pele, né? Eu adoro a Nina Rosa Eu sou fã dela Alô, é da casa da Princesa Isabel? O que a gente tava precisando De uma nova Leiaura por aqui, né? Ah, tem vaca, porquinho, galinha, coelho É, essa aqui São todas as camisetas de ongs? Essas camisetas Do próprio Natureza Informa Tem a do Celebridade Vira Lata Que é a minha Tem a frente dela aqui Tem essa ong, a cave Eles resgataram 300 animais Que foram abandonados Na desocupação do Pinheirinho Em São José dos Campos Então, esses 300 animais São distribuídos Com 40 protetoras Em lares temporários E o Natureza Informa Organizou um mutirão de castração Que o Celebridade Vira Lata Que é meu calendário Vou mostrar, né? Que a gente vai dar uma volta Pagou essas castrações Então, a gente Todo mundo acaba se ajudando A gente vai se conhecendo Porque o trabalho Não dá pra ser feito Por uma pessoa só Ou por uma instituição só, né? A gente sempre fala O lugar mágico dos animais Onde você pode abandonar Não existe Então, assim Precisa todo mundo Pôr a mão na massa junto Carla, como que a Nina Chegou na sua vida? É, então Na verdade eu adotei ela, né? Por uma adoção pela internet E ela era bem pequenininha Tinha 50 dias só E ela é bem ativa Bem bagunceira Mas é... Você entrou num site de uma ONG? Como é que foi? Então, eu entrei num site De adoção, assim Você lembra qual site foi? Ah, eu não lembro Acho que é o Visa Prétimo Uma coisa assim E aí, então Eu adotei ela Por esse site Qual foi o motivo Que te fez Buscar um cão pela internet? Ah, sim Porque eu achei Eu tava achando difícil procurar, né? E então Eu achei mais fácil Pela internet O que mudou na sua vida Depois que a Nina chegou? Ah, melhorou bastante Ela dá vida Casa, assim É um amor Quem mora com você Além da Nina? Meu marido E minha filha E sua filha tem quantos anos? Sete anos Então, ah Sua filha ganhou uma irmãzinha Uma faz companhia pra outra? Bastante, é Fala um pouquinho do comportamento dela Então, ela é bem alegre Bem ativa Brincalhona E É isso Recomenda que as pessoas Adotem um cachorrinho, né? Bom E fala não pra ver É A gente briga com ela, né? É Tá joia, Carla Muito obrigada Adorei conhecer a Nina Obrigada Voltamos com o Ultracão E agora vamos falar da revista Ultracão Nela você encontra dicas de saúde Entretenimento Curiosidades E uma infinidade de assuntos Sobre cachorros E outra coisa bacana da revista Ultracão É que o seu cão pode participar de um concurso cultural E sair na capa da revista Olha só que chique E para participar é bem simples É só você escrever uma história sobre o seu cão E enviar junto com uma foto para o site www.ultracão.net Aí é só aguardar e torcer Estes cães que você confere agora no nosso mural São vencedores das edições passadas Olha, participe Pois nas próximas é o seu cachorro que pode estar aí Ah, isso sem falar no mural do programa Ultracão Onde o seu cãozinho também pode ser destaque Participe mandando fotos para o e-mail Ultracão Arrobaultrafarma.com.br Ou postando as imagens no Facebook do programa E este foi o programa Ultracão A sua opção na TV Para apreciar assuntos sobre estes animais tão especiais E na edição de hoje você acompanhou Aromaterapia colabora no tratamento de sarna demodéssica Cresce para cachorros é opção para deixar pet Enquanto o dono vai trabalhar A declaração universal dos direitos dos animais Aprovada pela Unesco em 78 Foi mencionada no programa de hoje E adestradores respondem dúvidas sobre comportamento canino O ultracão visitou a Sandra e a cachorrinha Sharon E a raça maltês foi destaque no programa A Aliança Internacional do Animal mostrou cães Que estão disponíveis para adoção E uma cerveja voltada para cães e gatos foi fabricada Ah, e detalhe nos sabores carne, frango e peixe Também conferimos que pesquisas revelam Que os cães imitam os bocejos dos donos E a revista Ultracão está com um concurso cultural Onde o seu cachorrinho pode sair na capa E eu espero que você tenha gostado do programa de hoje Pois ele é feito por uma equipe que é apaixonada por cachorros Apaixonada pelo que faz E esse programa também pode ser revisto no site do Ultracão Que é o www.ultracão.net Aproveito para pedir para você mandar sugestões Críticas também, né? Porque as críticas são construtivas Elas fazem com que a gente melhore cada vez mais Escreva para ultracão Arrobaultrafarma.com.br Continue com a programação da Ultrafarma E até o próximo programa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí